Bom, queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre quem eram os fariseus e os saduceus. Fazem parte da história, são mencionados muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, embora já eram presentes no Antigo Testamento, mas a sua importância por causa da história bíblica tornou-se muito evidente no Novo Testamento. Bom, vamos primeiro saber quem eram os saduceus, porque os saduceus eram, como poderíamos dizer, a elite. Geralmente eram homens ricos, geralmente homens de posição elevada na sociedade e em toda a história do período do Novo Testamento, eles tinham as principais cadeiras no Sinédrio, que vamos falar depois um pouco mais à frente. Geralmente, o presidente do Sinédrio era da seita chamada Saduceu. Eles tinham uma característica muito marcante, que era de acreditar muito mais no que eles podiam ver e tocar e fazer por si só do que aquilo que Deus poderia fazer por eles. Embora seja uma seita religiosa, uma das divisões no judaísmo, eles não acreditavam em muitas coisas que todo o restante do povo acreditava. Exemplo, os saduceus não acreditavam que nas coisas que acontecem no dia a dia das pessoas exista a mão de Deus. Eles acreditavam que aquilo que acontece na vida do homem era simplesmente resultado das suas escolhas, das suas habilidades, do que eles decidiam fazer. Embora a gente saiba hoje que isso não é assim, não é verdade, Deus está presente em tudo. Mas eles viam tudo de uma forma política, governamental, pessoal, humana. Eles também não acreditavam numa vida após a morte, acreditavam que com a morte ali encerrava a história dessa pessoa, eles não tinham essa visão de que morreu, ainda há algo pela frente, e também não acreditavam na existência dos anjos. Bom, sobre os fariseus eu vou falar mais rapidamente por causa do nosso tempo. Eles eram exatamente o oposto. Geralmente eles eram empresários, mas de classe média, não rico como os saduceus. Eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam numa vida após a morte, eles acreditavam que Deus intervia no dia a dia das pessoas, porém eram extremistas. E quando houve a destruição de Jerusalém, por exemplo, eles fizeram um papel muito importante na tentativa de unir, na tentativa de trazer a paz entre Roma e os judeus. Esses eram os fariseus. Eu posso usar uma palavra que eu acho que vai caracterizá-los melhor. Eram bastante dissimulados. Os saduceus, com a destruição de Jerusalém, deixaram de existir, porque eles eram mais um partido político. Essa seita acabou. E os fariseus continuam até os dias de hoje. Fique com Deus e que Deus te abençoe rica e abundantemente.